Maria vai até o túmulo limpar o corpo de Jesus e esse seria o seu último trabalho para o Salvador morto anteontem. O Salvador não está morto. A partir do que acontece sexta, Maria acha que serve a um Deus morto. Ela não tem expectativa de ouvir, sentir, falar. Para ela, ele estava morto. E tem muita gente que, da mesma forma, serve Jesus assim, sem expectativas, sem esperar pelo sobrenatural de Deus em nossas vidas. Não, não é o jardineiro. Mesmo depois da perda de sexta, Maria separa suas coisas e vai até o túmulo de Jesus. Mas as perdas podem comprometer a nossa visão. Ela olha para Jesus, mas pensa que é o jardineiro. E algumas pessoas são exatamente assim. olham as situações em sua volta e sempre pensam Não, não é Jesus. Ou, é uma simples coincidência. Mas, lembre-se disso. Jardineiros não fazem você tremer a perna ao citar o seu nome.